Mas quero é te dar um beijo, e o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso, onde eu te digo que eu queria estar A quem me dera seu posto de céu, você seria o meu luar Eu te quero só pra mim, como a sombração do mar Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim, como a sombração do mar Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar Meu coração está rapidamente, bate feliz, acho que é amor Quando te ver, eu chego a sonhar Pensei em você, bate a todo instante, meu jeito negro me apaixonou O que fazer é pra te conquistar O que mais quero é te dar um beijo, e o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso, onde eu te digo que eu queria estar A quem me dera seu posto de céu, você seria o meu luar Eu te quero só pra mim, como a sombração do mar Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim, como a sombração do mar Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar Foi por você, meu bem